Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu sou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje, Eternal Alanius. Olha aí, Alanius é eterno, você já tá indo pra Marvel, é isso mesmo? Ah, questão de idade, né? Verdade, Alanius tá ficando mais velho, mais velho, cada vez mais velho, coletando almas pra poder ficar parecendo mais novo, mas ele será sempre eterno. Olha que poético. Ó, caiu poético aqui. Exatamente, cara, que bonito isso. Mas é isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius Eterno, porque nós iremos falar justamente deste jogo que tem esse primeiro nome aí, cara, Eternal Champions o nome dele, um jogo que foi lançado ali em 1993, e depois teve uma versão, digamos, definitiva, né, uma versão melhorada, na verdade, em 95, que foi uma indicação de uma inscrita do nosso canal, Alanius, olha só que maravilha, a nossa querida Denise de Oliveira fez um comentário lá no nosso vídeo dos X-Rays do Mortal Kombat, indicando esse jogo aqui, porque ele é extremamente violento e brutal, Alanius. Eu tive uma experiência com Eternal Champions no Mega Drive, cara, eu joguei um pouquinho, né? Na verdade, eu joguei um pouquinho, não, eu joguei bastante. Na época que eu alugava a fita, eu jogava pra caramba isso daí. Exatamente, cara, então a gente tá trazendo ele aqui pra poder reagir a todos os finalizadores que ele tem ali, entendeu? Porque ele tem vários, e são realmente brutais ali, cabulosos, que a gente vai mostrar pra vocês aqui, reagir. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está estimulando e deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativei pra poder ficar esperto, e vem com a gente, não se esqueça de seguir nas redes sociais, tá? Aparecendo aí pra vocês o meu Twitter e o meu Instagram, logo em seguida do Alanius. Então vamos lá, meu querido Alanius. Lembrando aqui, cara, que a Denise, ela não só sugeriu essa pauta pra gente poder trazer no canal pra vocês, como mandou um link também já com todos esses finalizadores. Então, mais uma vez aí, Denise, obrigado. Ela mandou pra gente o link do canal Games Véios, então se vocês quiserem conferir o canal, deem uma olhada lá também, curtam o conteúdo, beleza? E deixa eu mudar a nossa perspectiva de tela aqui agora pra gente poder conferir, Alanius. Já estamos aqui, pausado nesse frame delicioso, com essa mulher aí, com essa espada pra cima. Lembrando, cara, também, o Alanius disse que ele jogou pra caramba esse jogo. Eu só conhecia de nome, eu não cheguei a ter contato com ele, entendeu? Então, tudo que eu vou ver aqui, cara, vai ser pela primeira vez. O Alanius, ele já tem um pouco mais de contato com a parada aí, ele pode até falar um pouco melhor sobre o esquema de gameplay depois. Então, vamos lá, Alanius? Bora! Então, taca ali o play. Nossa senhora, já começa assim já? Meu Deus do céu! É, eu ia jogar pra caramba com ela, o Larsen, eu gostava bastante dele. Meu Deus do céu, chega, mano! Olha, chega, mano! Mileno! Que... Que que seria que ele fez? Isso é um robô, né, mano? Nossa! Caraca! A gente achava que fosse uma combatida pesada, né, mano? Olha isso aí! Caraca! Olha essa groselha, mano! O Trident, o Midnight, nossa, eu gostava desses caras, mano. Esse Trident aí, eu achava que ele era o monstro do pântano, tá ligado? Isso aí é todo verdão, esquisito, né? Ficou rodando o cara ali. É! Esse Midnight eu jogava com ele, eu achava que ele era vampiro. Eu nem sei a história dele direito, mano. Caralho, mano! O que é isso? Às vezes o cara vira pós, hein? Nossa! Ele sumiu, né? Literalmente teletor do jogo, cara. Que que é isso? Ah, não. Pelo amor de Deus. Que que é isso, cara? Ermac, só que em pixelado, né? É o Xavier, né? Que que é isso, rapaz? Ave! Olha o grito, mano. Jesus amado, hein? Olha a dançadinha, ó. Que que é isso, meu filho? Tá tremendo aí, ó? Tá tendo um treo? Caralho! Ela tá usando o poder da mente, cara. Jesus! Olha só, virou geleca. Ah! Olha o beijinho da Sony. Olha o beijão, ó. Nossa senhora! Nossa! Caralho, mano! Explodiu o peito ali, ó. Ué! Envelheceu o cara! Não envelheceu mais ainda! Ela tacou uma ampulheta ali, você viu? Credo, mano! Ó, tá com a ampulheta de novo. Olha lá! Olha! Virotinha! Gente do céu! Que isso! Ó, o faraó! Nossa senhora! Nossa, que louco! Meu Deus! A ave tá comendo... A ave! Nossa, mano! Besourão ali comendo bonito! Eita! Nossa senhora! Jesus Christ! Que que é isso ali, mano? A acupuntura, mano? É? Tá desenhando no cara ali? Meu Deus! Caralho! Caralho! Mano, é uma coisa que eu tenho que falar. É sangrito pra caramba esse magoia, hein? Pra cacete! Nossa senhora! Que isso, mano? Caraca, mano! Realmente é brutal, viu? Estrego! Jesus amado! Que que ele virou um carteiro, velho? É? Um carteiro com a medralhadora? Mano, esse daí eu acho que é o senador, velho. Olha que louco esse... Caraca! Que da hora! É um cara se passar de morte, né? Porque na morte não é não. Agora o Sun and Death. O Sun and Death é tipo um Fatality de cenário. Sim. Esse daí era mais fácil de conseguir. Eu não lembro como é que era, mas... Olha isso, mano! Nossa senhora, cara! Mano, e detalhe! Isso é pixel, cara! É da época de 93, 95 ali! Mano, imagina o trampo dos caras desenharem isso aí na mão, cara! Exatamente, bicho! Bateu ali, acabou! Teletransportado! Ué? O cara virou um espectrozinho! Meu Deus do céu! Nossa! Caiu dentro da... Nossa! A groselha! Vixe maria! Explodiu tudo! Nossa! Eu não lembro se os Fatality de cenário... O Sun and Death ou o Overkill, mas... É... Caramba, mano! Esse daí era mais fácil de eu conseguir que eu lembre, assim. Sim. Ah! Eu lembro disso aí! O Chacal! Ave! Ó, o doguinho tá papando ali, ó! Nossa! Achei que não ia mostrar, mano! Caralho, véi! Ó! Ó! Ainda ciscou ali! Tipo, já urinei, né? Já chega! Que doideira, mano! Ave! Nossa, mano! Que isso, véi! Nossa, é muita violência, cara! Jesus! Pra essa época? Nossa! A bala de canhão lá de cima? Uau! Ó o Django! A buzininha! E saindo a groselha da buzina lá! Jesus, amado! Que que é isso, mulher ali de pendurada ali, ó! Ah, ela tava caindo! É! Ela caiu na jaula do leão! Puta! Ela só tremidinha, só tremidinha! É! Ave! Ó o barulho! É, a gente só escuta um... Mano, do céu! Caramba, mano! É muita groseira em pixel nesse treco, véi! Ramsés! O mafioso passou atirando ali, mano! Ué, não morreu não! Tá vivão, ó lá, ó! Tá lá, tá viva! Tá bom, tá voltando! Hein? Berg, do céu! Terminou de matar bem na nossa frente! Na nossa frente, meu Deus! Tá lá, mano! Que isso, véi! Os caras desse jogo são muito ignorantes, mano! Chega, mano! Nossa! O pessoal é muito nervoso nesse jogo, cara! Ah! Será que... Nossa! Que isso? O tia! O cara não pagou ingresso, não, ó lá! Ô, louco! Vocês não pagam ingresso no Eterno Champions, não, pra vocês verem! É, mano, esse daí eu tomei! Putz, esse daí eu tomei! Eu lembro que eu tava jogando contra o Midnight e ele fez isso aí, mano! Jesus, tostou bonito ali! Olha! Nossa! Ó a fumacinha assim! Caraca, mano! Nossa! Ainda cai a... Cai a Jaquinha ainda! A cerejinha, né, no topo do bolo ali! Velho, é muito bem feito, mano! Nossa Senhora! Caraca! Olha o romanzão ali pulsando, ó! É, mano! O que é isso? O 007 antigão lá? Esqueci o nome dele? Ah, lá, lá! Ele tá tirando com a ponto 50, mano! Nossa, velho! Esfarelou o bicho! Nossa! Ué, a galinha agora vai fazer alguma coisa ou não, né? Ó, o cara tá concentrado! Vamos lá! Foi! Ah, esse aí eu lembro, velho, mano! Putz! Caraca, mano! Esse aí eu já levei também! Nossa, os caras foram muito criativos, viu? Que isso? Ai! Ai! Malandro! Não, cara! Ali não, velho! O primeiro ficou, né? Caraca! Nossa, você viu que pegou o cerebelo ali, ó? A outra frutinha aí, ó! Caramba! Olha lá, olha a florzinha! Ó, ó! Opa! Onde é que você vai aí, moça? Foi ali! Opa! Abraçou! Abraçou! Tá só abraçando! Meu... Já era! Nossa! Vai voltar alguma coisa! Nossa! Aí, ó! Tá vendo? A groselinha vermelha! Vou deixar a água bonita, entendeu? Feito suquinho! Eita! Caiu o LED! Ó, o olho pulando, mano! Jesus amado! Mano, esse cenário da Shadow eu acho muito da hora, cara! Que isso? Que isso, mano! Passou o Godzillo ali, velho! Ah! Nossa! Eu lembro dele! Caiu! Se liga nisso aí, mano! Nossa, velho! Eita! Nossa senhora, cara! Vai vendo! Que isso, mano! Esse povo é muito psicótico, cara! Não, não! Vai vendo! Esse é muito louco! Nossa, deu uma travadinha ali! Cara, que tipo de lugar tem um monte de serra em níveis, assim, entendeu? Não, mano! Que tipo de pessoa elabora um bagulho desse? Ó, ficou só limpinho ali! Só um pouquinho! E ainda caiu e esfarelou! Jesus! Virou farinha! Negócio! Eita, alguém puxou o bicho ali! Jurassic Park! É! Nossa, papou bonito, hein! Ó! Nossa, olha os pedacinhos caindo ali, mano! Nossa! É, bichão! Ele engolindo, ficou muito bem feito, mano! Gente, lembrando que isso aí é de 90... Caralho! Pterodátilo! É! De 95, né? 95, cara! Ele foi feito em 93, o jogo, né? Mas teve essa versão em Encider em 95! Então, alguns aí, esses que eu lembro... Ô, louco! Que doideira, mano! Esses que eu lembro são os clássicos de 93, né? Que isso? Os babuindo pegaram o cara? Ah, ave! Gente, só testou... Meu Deus do céu, gente! Que isso? Só pelo barulho já tava me dando aflição! Ah! Esse é o Senador! Esse personagem aí, mano, o Senador... Ele foi feito... Porque na época... Ah, vei! Na época, tavam tendo lance dos políticos que tava falando que videogame fazia... Incentivava a violência, tá ligado? Sim! Aí eles deram a zoada! Eles colocaram esse personagem aí pra zoar, é! Olha só o nível dos caras! Que isso, mano! Sweet dreams! Foi isso, hein? Tá escrito? Ixi! Ué? Não entendi essa pegada de fogo! Nossa! Teleportou, mano! Jogou lá pra cima! Esse cenário aí eu já não conheço, não! Eita! Tá vindo coisa aí, ó! Olha o barulhinho! Barulhinho estranho! Ó! Porra! Caralho! Tomou uma pedrada na cara, velho! Jesus! Isso daí é dolorido, hein! Que isso, mano! Caralho! Nossa! O ventilador! Jesus Christ, mano! Nossa! Caiu um lixo tóxico no cara ali, é isso mesmo? Nossa! A mãozinha derreteu! Ave! Não! O grito, velho! Ave! Que isso! Nossa! Mano, os caras foram muito criativos e muito psicóticos nesse jogo! É, os caras foram e os caras do mortal não chegaram, tá ligado? Ué! Sumiu tudo assim de repente! Isso me lembrou uma mosca! Caralho! Caralho! Olha! É! Hum! Meu Deus do céu! Ah! Batendo ali! Caraca, mano! Como é que pode um negócio desse, bicho? Um jogo desse hoje em dia não seria permitido, não! Hã? Um jogo desse hoje em dia não seria permitido, não! Ah, ia ser difícil, mano, né? Tem um monte de mimimi, cara! Na década de 90 era terra de ninguém! Ah! Nossa senhora! Foi bem simplão, né? Aquele lá mesmo! É! Uh! Uh! Empalou ali bonito, hein! Caiu no anzol ali, ó! Pregou! Jogou pra fora, meu craque! É! Acho que é... Nossa! Tubarão, velho! O Cyrax tá vindo ali, né? É! Ah! Caraca, velho! O tubarão da Aquaman, cara! Cinekills! Cinekills! Vamos lá ver esse! Ah! Esse aí é da versão de... É... Remasterizada! Sim! Ó! Esse aí, se eu não me engano, é o... Acho que ele... Eu não sei se ele é o Dark Champion ou se ele é o Eternal Champion, cara! Que é o boss, né? Olha a risadinha! Nossa! Eita! Deu encolhida no treco! Risa a bomba! Não, não! Jesus! Nossa! Meu, os caras fizeram com CG isso aí, velho! Que da hora! Ave! Era vampiro mesmo, então? Sim! Cendeu a luz ali, ó! Mano, esse bicho tá me lembrando os protós do StarCraft, cara! Esse bichão aí! Verdade, né? Ave! Jesus! Jesus! Que... Que é isso! Nossa! Thanos ali agora, só que transformou em água, né? Né? Eita! Eita! Nossa, mano! Meu amigo, que que é isso, cara? Perde pro cara, que lindo! Não, não é o nível de poder do cara, isso aí tá de brincadeira! É? Isso aí é boss do jogo, velho! Pô, sim! Meu Deus do céu! Ah, as plantinhas! Vixe, Maria! Hum! Até cortou ali! É? A Shadow! Nossa, tá com uma Shuriken! Nossa, pregou na Shuriken! É, essa última aí não doeu tanto! As outras doeram mais! Foi mais sossegadinha essa mesmo! É! Nossa, transformou o cara em pedra! Virou pedra! É! Pra quem? Olha o 3D! Magikarp! Pra depois pisar! Virou um Magikarp! Olha o Xavier! Nossa senhora! Se fodeu, hein, fi! Ai, ai, ai! Tem um monte de tubarão circundando! É, nossa! É, eu acho que... Eu acho que deu bossa, hein! Olha o rossinho ali! Caraca, meu amigo! Falar que você viu, Alanis! Acabou aqui agora! Gente do céu! Mano, eu nunca tinha visto as finalizações desse jogo, entendeu? Eu tinha ouvido falar dele só nessa época e tudo! O Alanis que teve contato! Mas, rapaz, os caras são muito psicóticos, muito brutal, beijo! Nossa! Eu vou falar pra você que eu adorei! Não, muito louco, cara! Pra gente que curte esse lado de Mortal Kombat, assim, né? Mortal Kombat que trouxe essa parte da violência extrema nos jogos, né? Que a gente conhece tão bem aí, no primeiro Mortal Kombat! Esse jogo foi lançado em 93, ou seja, depois do Mortal! Pelas pesquisas que eu tava fazendo pra poder me inteirar um pouco mais, já que eu não tive tanto contato com ele assim! Esse jogo, ele veio nessa onda de fighting games daquela época que estavam bombando, como Street Fighter e Mortal Kombat! E ele tentou buscar o seu estilo próprio, entendeu? De gameplay ali, com algumas coisas um pouco diferentes, ao invés de simplesmente imitar os jogos que já faziam sucesso na época! Mas ele bebeu um pouco da água ali também, desses jogos, entendeu? Deu bastante, né? Pra ver agora! Do Mortal Kombat aí, que tinham os seus Fatalities ali! Ele trouxe os seus Sudden Kills, Overkills e Vendetas, né? Que tem ali também, que a gente viu os nomes! E realmente, os caras capricharam muito, né, Alanis? Falar pra você que, nessa época, fazer uma animação dessa qualidade, usando o Pixel Ártica, é uma equipe que tá de parabéns! É muita coisa, né, pra digerir, muita informação ali, teve muita coisa que eu vi que eu achei super legal, sabe? Muita coisa que eu não tinha visto, algumas coisas que eu lembrei, deu até vontade de jogar de novo esse jogo, é um jogo que é difícil de jogar, a mecânica dele ali, né, é um pouco trabalhosas. A gente que vem de uma época que tinha Mortal Kombat e Street Fighter ali, os caras estabeleceram um nível de excelência de gameplay, que na hora que você vai jogar depois, você cobra aquilo. E esse daí, ele fica aquém de Street Fighter, aquém de Mortal Kombat, né? Mas dá pra fazer algumas coisas legais, ele tem uns golpes legais ali dos personagens, algumas coisas bem mais simples, né? Esse jogo foi feito em pixel art, então é de se esperar, né? E o trabalho que eles tiveram nessas finalizações... Pelo que eu tava pesquisando aqui, cara, ele tem um plotzinho até bacana, assim, em questão de desenvolvimento dele, ele tem uma história, entendeu? Inclusive, foi uma das coisas que eles quiseram fazer de diferente nessa época, que era se aprofundar um pouco mais no plot, porque os personagens, como vocês puderam ver ali, eles são bem diferentes uns dos outros, entendeu? Não é simplesmente seres humanos. É porque os personagens, pelo que eu vi aqui, são de dimensões diferentes que acabam se juntando ali e se enfrentando. Então é por isso que a gente tem essa discrepância tão grande, assim, de um personagem pro outro. A gente vê lá que tem um homem fera, tem um mafioso, tem um cara lá que chama Tridente, que é verde, igual o Alanis falou, parece um monstro do pântano. Então, essa é a justificativa, entendeu? Porque são personagens de dimensões diferentes, raças diferentes. Então é bem legal aí a ideia que eles tiveram. A galera da SEGA que produziu e distribuiu o jogo na época, eles estão de parabéns, cara, porque não é fácil fazer esse negócio em pixel art com a tecnologia não tão avançada igual a gente tem hoje, pra poder fazer essas coisas, entendeu? O aspecto frame a frame ali é um detalhe, assim, que a gente tem que realmente bater palmas, porque é difícil. E com isso dito, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí esse compilado aqui que a gente trouxe do Eternal Champions. Novamente eu agradeço aí a Denise de Oliveira lá do canal que mandou essa indicação de vídeo pra gente, que a gente curtiu bastante, achou bem legal. E a gente trouxe aqui justamente pra vocês aí que não conhecem, conhecerem, entendeu? E agora comentar aqui embaixo na seção de comentários o que vocês acharam disso tudo que a gente mostrou aí, se vocês curtiram, se vocês já jogaram, entendeu? Se vocês não tinham jogado, se vocês nem conheciam. A gente vai adorar ver a opinião de cada um aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo, quer ver no canal? Ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ver por aqui. Um beijo, gostou, se trouxe uma olhada pra opinião esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Vamos!